Este compomego Tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos O teu jeito de abraçar E foi com isto que você me conquistou Com este jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou neta de sem você Muramu, meu bem, na fama Neste compomego E tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos O seu jeito de abraçar E foi com isto que você me conquistou Com este jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou neta de sem você Muramu, meu bem, na fama Muramu, meu bem, na fama Muramu, meu bem, na fama Música 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 Música